No dia 18 de maio, agora deste ano de 2020, temos uma grande celebração, 100 anos do nascimento de um Papa que conhecemos, que é santo, São João Paulo II, que nasceu 18 de maio de 1920. As circunstâncias não permitirão que se celebre como a gente gostaria, mas vamos tentar fazer o possível para que essa celebração seja realmente, assim, não vou dizer digna dele, mas que nos aproxime um pouco mais dele. E aqui em Salvador nós temos um motivo especial para celebrá-lo, esteve aqui duas vezes, foi uma das únicas capitais do Brasil onde esteve duas vezes, 1980, 1991. Fez discursos belíssimos. E uma visita que ficou mundialmente famosa e conhecida foi em Alagados, onde ele não celebrou a missa, mas abençoou a igreja que tinha sido construída para ele, Nossa Senhora dos Alagados. Com a canonização dele, eu achei que era digno de dar àquela igreja também o nome dele, Nossa Senhora dos Alagados de São João Paulo II. Afinal, ele esteve ali, abençoou a igreja, é uma foto dele abraçando uma criança que correu o mundo. Então, temos muito motivo para dizer ao Senhor, olha, somos muito grátis. E quando, na Jornada Mundial da Juventude, de 2013, no Rio, eu me encontrei com o cardeal que, Stanislau, que tinha sido secretário dele ao longo do tempo de bispo e depois de papa, quando eu falei dessa visita, porque ele pediu uma relíquia para esta igreja, ele logo se lembrou, que foi tão marcante que no meio de mais de 100 visitas internacionais, ele guardou a lembrança da visita aos Alagados. Pois bem, o que podemos aprender do nosso Papa, São João Paulo II? Eu quero destacar cinco ensinamentos e brevemente. O amor a Jesus Cristo, o carinho por Nossa Senhora, sua paixão pelos jovens, seu amor à família e aquele ímpeto missionário que o fez viajar como o novo Paulo pelo mundo todo. O amor a Jesus Cristo, logo que ele assumiu. No dia de sua posse, em 1978, ele disse, abri as portas do coração a Jesus Cristo, não tenham medo. Sua primeira encíclica foi sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo era a razão da sua vida, de sua paixão, de seu entusiasmo e ele queria que todos tivessem idêntico amor a esse filho de Deus enviado pelo Pai, nosso Senhor e Salvador. Era forte também nele o amor a Nossa Senhora, até no escudo dele, no brasão, todo o escudo, todo o teu. Ele descobriu que Maria é um caminho excelente para irmos a Jesus Cristo. Ele queria olhar Jesus do ponto de vista de Maria. Queria que Maria lhe ensinasse a olhar esse Jesus que Maria conheceu como ninguém, porque conviveu com ele 30 anos na mesma casa e o acompanhou depois, mais distante, mas esteve bem próximo dele na cruz e o acolheu depois do seu corpo tirado da cruz. Todo de Maria. Ele valorizou muito a oração do Rosário, como ele a divulgou, aliás introduziu os mistérios luminosos que não tínhamos. O amor dele, o carinho por Nossa Senhora, a visita das santuárias, as orações são um marco belíssimo de sua passagem no meio de nós. Depois, jovem de família, numa visita oficial, que eu fiz a ele chamada visita ad limina, quando já havia terminado o tempo da visita, eu perguntei, Santo Padre, se hoje Vossa Santidade fosse assumir uma diocese, que prioridades a sua ação pastoral teria? Ele ficou surpreso com a minha pergunta, parou porque disse, juventude e família. Juventude e jovem, disse ele, são o futuro, não só o futuro, o presente da igreja, uma igreja sem jovens, que igreja será essa? E realmente, ele dedicou as jornadas mundiais da juventude o melhor do seu carinho, o melhor do seu entusiasmo. E os jovens entenderam e parecia assim que eles estavam perto e junto de um vovôzinho muito querido. Então, terceiro jovem. E a família? Sem família, ele me disse, não há futuro, não há igreja. Igreja é família, a imagem da Santíssima Trindade. Escreveu cartas sobre a família, criou também os encontros mundiais da família, o Instituto da Família, que inclusive está aqui em Salvador, graças a ele. Enfim, a família teve no coração de São João Paulo II um lugar muito especial. E por fim, o entusiasmo dele pela evangelização. Ele vê que hoje, com os meios de comunicação, ele podia dizer, ah, eu fico em Roma e eu atinjo todo mundo. Não. Ele quis ir em cada país, visitar, confortar, animar. Claro que então, a partir daí, a sua visão foi ficando cada vez mais internacional, mais rica, pela experiência que foi tendo com os povos. E que aclamações bonitas ele teve por toda parte. Ele não deixava de anunciar o Evangelho, de anunciar Jesus, quer agradar-se, quer não agradar-se. Nunca se deixou levar pelo medo ou pelo conformismo. Ah, não vou falar isso, eles podem não gostar. Falava. Eu me lembro que eu ouvi de um assessor dele, que um dia disse para ele, assim, estavam preparando uma viagem, e alguém disse para ele, ah, Santo Padre, o povo gosta muito do Senhor. Ele respondeu, tudo bem, se gostam, tudo bem. Mas se gostam ou não gostam, então, eu vou falar aquilo que eu julgo que eu devo falar. É o evangelizador. Tem uma mensagem de Jesus Cristo, sabe que é só mensageiro, e transmite aquela mensagem. São João Paulo II devemos muito a ele. Salvador deve muito a ele. Por isso, minha saudação a toda a comunidade dos alagados. nós festejam esse fundador. Esse fundador, de certa forma, da comunidade, foi por causa dele, que hoje temos essa igreja. E acima de tudo, procure conhecê-lo melhor, para terem também tudo aquilo que eu falei. Uma grande paixão por Jesus, um grande carinho por Nossa Senhora, dando lugar de destaque em sua comunidade aos jovens e à família, e tendo entusiasmo missionário que ardia no coração deste santo extraordinário, São João Paulo II. Um santo de nossa época, um santo próximo de nós. Fique com Deus.